Audiências nos abrigos de Maceió. Mutirão analisa processos de crianças e adolescentes. Lei do silêncio. Uma alerta para quem gosta de som alto. Quem faz barulho excessivo comete contravenção penal. E ainda, Tribunal de Justiça investe em projeto cultural. Servidores prestigiam a exposição na Pinacoteca da UFAL. É agora no Em Dia com a Justiça. Olá, a gente começa esta edição mostrando a força-tarefa que analisou processos em abrigos de Maceió. Com a ação, a Vara da Infância e da Juventude espera reduzir o tempo de permanência de crianças e adolescentes nas casas de acolhimento. A juíza titular da 28ª Vara Cível da Capital, Infância e Juventude, Fátima Pirauá, juntamente com o Ministério Público, Defensoria Pública e Secretarias Municipais de Educação e Trabalho, deram início às audiências concentradas. Uma forma de acelerar os processos de crianças e adolescentes que se encontram em um abrigo de acolhimento. O projeto segue uma determinação do Conselho Nacional de Justiça e acontece pela primeira vez em Alagoas. Para que a gente possa dar ou dar a essa família, que muitas vezes por um determinado momento não pôde ficar com seu filho, não teve condições de proteção e de cuidado com aquela criança ou com aquele adolescente e teve que abrigar, mas que essa família possa ser reestruturada, possa ter o apoio do Estado, dos órgãos públicos, para retomar, que é o ideal, que essa criança volte para o seu convívio familiar. E não sendo possível, essa criança será, claro, adotada. A primeira instituição a ser visitada foi o LACA, Lar de Amparo à Criança para Adoção. Instituição que existe há nove anos e que atualmente abriga oito crianças com idades dos zero aos seis anos. Com essa ação, o diretor do abrigo espera que o tempo de permanência das crianças seja o menor possível. Ela já vem de uma situação de risco, de abandono, já sofreu ali quando está saindo do seu lar, a gente não sabe se ela saiu do lar mesmo ou saiu da rua. Então já tem esse sofrimento. Aí vem para quê? Dar carinho, dar amor. E qual o futuro dela? Ao todo serão seis dias de audiências e sete instituições para serem visitadas. Os representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública destacaram a importância dessa ação. A gente busca com essas audiências concentradas incentivar as pessoas que buscam adotar essas crianças que estão abrigadas a elas terem um convívio com um irmão, ter um irmão, ter um primo e coisa que num abrigo eles não têm, infelizmente. O Poder Executivo Municipal também acompanha as audiências a fim de garantir educação e trabalho para os menores que estão nos abrigos. A Secretaria vai pegar esses jovens, a gente vai tentar capacitá-los e inserir no mercado de trabalho. O ser humano é construído através de uma educação de qualidade e isso o município vem tentando justamente entregar. Começou uma nova etapa do curso de formação dos magistrados recém-impossados no Tribunal de Justiça. O módulo teve a participação de uma autoridade alagoana bastante conhecida nacionalmente. O ministro Humberto Martins, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, deu início ao módulo nacional do curso de formação para magistratura destinado aos 12 juízes aprovados no último concurso público do Tribunal de Justiça de Alagoas. Esta etapa do curso será pautada nas questões éticas e humanistas dos magistrados. Nós temos que preparar os nossos juízes para discutir assuntos diversos com a sociedade, como se preparar para a sociedade, como conversar com as partes, como dialogar com a mídia. Nós temos um compromisso com Alagoas e com o Brasil, por isso que nós queremos juízes preparados, produtivos, de qualidade e sobretudo que possam honrar as tradições do Tribunal de Justiça de Alagoas. Este módulo é promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados à Infam, em parceria com a Escola Superior da Magistratura de Alagoas. Vamos tratar de políticas raciais, de juízes, sociedades e direitos humanos, o sistema carcerário, mediação e conciliação, gestão de pessoas, depoimento especial na área da infância e da juventude. Para a juíza Lívia Lima, designada para atuar na comarca de Teotônio Vilela, a experiência adquirida durante o curso será fundamental para a atuação na magistratura. O ingresso no Poder Judiciário é muito relevante à capacitação do juiz. E aqui, nesse módulo nacional de FAM, a gente vai discutir essas questões de ética que são muito presentes na magistratura e no módulo local também, que tem sido muito proveitoso, muito bem feito, preparado. Feliz da sociedade, feliz do Estado, que de braços abertos recebe novos jogadores, 12, certo? Felizes são eles que tem o apoio do Poder Judiciário e que tem uma escola, que é a Escola Superior da Magistratura do Estado, para dar o apoio necessário. Um júri popular foi realizado na faculdade Uninassal, em Maceió. Leonardo Francisco da Silva sentou no banco dos réus. Ele foi condenado pelo conselho de sentença do segundo tribunal do júri, há 15 anos de prisão, pelo assassinato de Gutierrez Silva dos Santos. Crime ocorrido em 2015, como explica o juiz John Silas da Silva, que coordenou o julgamento. Os jurados não reconheceram a tese levantada pela defesa de que seria um crime privilegiado, e não reconheceram. E eu creio que a sociedade está mais atenta a essas condições desses crimes, está combatendo, e deve ser combatido, para que o crime realmente não compense nesse Estado. De acordo com o promotor de justiça do caso, Antônio Vilas Boas, as investigações apresentadas no processo não identificam a motivação do crime. Há notícias nos autos da morte de um Adriano, que seria amigo da vítima. E há passagens no processo de que a vítima queria vingar a morte do Adriano. E gostaria de saber quem teria sido o autor da morte do Adriano. Mas também há notícias de que a motivação do crime residiria no tráfico de drogas. A parceria do Poder Judiciário com a Faculdade Uninassal, levou a estrutura do Tribunal do Júri para as dependências da instituição de ensino. Oportunidade vivenciada pelo estudante Divaldo do nono período. É muito enriquecedora a oportunidade, porque nós estudantes, às vezes, temos pouca oportunidade de ver na prática, como realmente o direito, ele deve ser aplicado. Por isso que é muito importante a interação do Poder Judiciário com nós alunos, nas próprias instituições de ensino. Os estudantes puderam ver na prática como se realiza o júri. E eles puderam presenciar, e vocês podem notar que eles estão aqui agora tirando as dúvidas, fazendo as perguntas, porque atraiu a atenção deles, e eu creio que serão os bons estudantes de direito do amanhã. Muita gente não sabe, mas o barulho é a causa de muitas ações que chegam ao primeiro Juizado Especial de Maceió. O responsável pelo som alto pode até receber uma contravenção penal. É a chamada lei do silêncio. Sabe aquele vizinho que de vez em quando coloca o som naquela altura quase que insuportável? Pois é, isso parece ser bem comum. Mas e você, já passou por essa situação? O som era muito alto, incomodava muito. Nunca tive problema, nunca briguei, mas nunca falei, mas ele percebia que eu não gostava. E aí, no modo, tem um lá que é a mesma coisa também, mas nunca discuti com ele também. É chato, e muito. A pessoa tem que estar se incomodando com o problema de vizinho, quando na verdade não podia. A gente devia viver em harmonia. Nas ruas, o barulho também pode ser ouvido por todos os lados. Seja nas portas das lojas ou nos carrinhos que vendem CDs e DVDs. O Osmar vende esses produtos nesse mesmo local há cinco anos. Ele disse que sempre tem aquela pessoa que reclama do estilo musical, como também do volume. Rapaz, volta o negócio que preste. Entendeu? É nesse sentido, assim. Tem que usar que é o meu instrumento de trabalho, né? E sempre está ligado. Você sabia que o barulho pode mexer com a saúde da gente? Pois é, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, 55 decibéis é um nível de ruído ideal e aceitável. A partir de 70, 80 decibéis, esse nível já começa a ficar crítico, podendo fazer com que a gente perca até a nossa audição. E quando o barulho não é mais suportável e o bom senso entre as partes não resolve, o jeito é buscar as vias legais. Aqui no primeiro Juizado Especial Cível e Criminal da capital, sempre chegam casos de pessoas reclamando de bares e vizinhos que estão com os ânimos e os volumes bem exacerbados. Às vezes, perturbação dentro do próprio condomínio, na vizinhança, um vizinho que perturba o outro, ou então, às vezes, com relação a bares e ambientes públicos, ou de frequência de grande público, que conseguem interferir na paz, no sossego da coletividade onde estão inseridos. Ainda segundo a magistrada, a pessoa que pratica a perturbação do sossego está cometendo uma contravenção penal e pode receber uma pena. A gente aplica uma pena pecuniária, que é uma pena que varia, geralmente, cinco salários mínimos, isso é gradativo. A juíza aconselhou ainda que as pessoas que se sintam incomodadas busquem primeiro resolver o problema pelas vias administrativas. Procurar, tentar fazer um boletim de ocorrência e tal, e tentar ver se conseguem uma composição. Não conseguindo, tem que vir buscar a solução no judiciário. A gente mostra agora como foi a primeira etapa do projeto cultural, realizado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas. A iniciativa quer aproximar a arte do poder judiciário. A exposição Do Lado de Cá, Do Lado de Lá, que está na Pinacoteca da UFAO em Maceió, foi a primeira parada do projeto Resgate Cultural do Poder Judiciário de Alagoas. A iniciativa, idealizada pelo desembargador Alcides Gusmão, proporcionou aos servidores participantes uma tarde de cultura e entretenimento. Através da cultura, através da arte, através dos ensinamentos advindos de outras culturas, de outras visões, que as nossas, às vezes, até mudam. Então, acho que é de uma riqueza muito forte para cada um de nós, seres humanos. Na mostra da artista mineira Eugênia França, a principal matéria-prima utilizada nas obras são lonas velhas de caminhão. A artista tentou eternizar o afeto, através da imagem de crianças carentes, produzidas a partir de descartes e materiais reciclados. Ela traz toda essa temática das bonecas, das crianças de periferia, que elas não são tão representadas assim no mundo artístico. Apesar dessas crianças fazerem parte do nosso repertório, porque fazem parte do nosso dia a dia, causa esse estranhamento. A sensibilidade e a crítica exploradas pela artista despertaram o interesse do servidor Tarsígio e do estagiário Richard. Eles destacam a relevância social das obras e falam ainda da importância de poder participar de atividades de incentivo à cultura com o grupo de trabalho. Achei muito interessante a abordagem crítica dos artistas que tem exposição aqui na Pinocoteca. O tipo de arte que foi exposto me agradou bastante. Iniciativa muito boa, até para estar trazendo mais o povo nordestino, que nem sempre procura conhecer as exposições que tem na nossa cidade, em nosso estado, porque é de se surpreender mesmo. A gente não imagina quantas exposições tem e quantos locais como esse que eu não sabia. Por último, o grupo pôde conferir a exposição fixa da Pinocoteca, que apresenta um acervo de obras de artistas locais e de outros estados. Nós estivemos com a diretora do Teatro de Odoro, em que nós estamos acertando uma parceria de comunicação do Teatro de Odoro com o tribunal. Vamos fazer dentro contato com a Universidade Federal e nós não sabemos até onde vamos parar, mas sabemos uma coisa, que estamos iniciando um projeto visando divulgar a cultura no estado de Alagoas, a cultura entre nós alagoanos e, de uma forma geral, entre todos nós que apreciamos a cultura. Assim a gente encerra o Em Dia com a Justiça desta semana. Acompanhe as notícias do Poder Judiciário Alagoano pelo nosso portal, no canal TV Tribunal do Youtube e também pelas redes sociais do Facebook e Instagram. A gente se vê no próximo programa. Até lá!